É meu amigo, mais uma vez você está aí, sentado em uma mesa de bar, gastando seu último centavo, pensando, se recordando dos bons tempos ao lado dela, tempos que já não voltam mais. Isso, tome mais uma bem gelada, quem sabe ela aparece. Barraca do Pedrão apresenta Barraca dos Apaixonados, volume 5. Noite Triste Já é madrugada e embriagado eu me encontro aqui Noite Triste O bar vai fechar e até mesmo o garçom me pediu pra sair Barraca dos Apaixonados, volume 5. O course O O O Oh, meu amor Meu amor Oh, meu bem Tudo bem? Volte Volte Se você voltar E o sol bater numa janela Se você voltar E as sombras forem embora Haverá sempre um claro de você Volte Eu espero Ainda há lugar do nosso amor Ainda há encontro em nossas mãos E luz intensa de brilhar pelos caminhos Volte Volte Eu espero Barraca dos Apaixonados, volume 5 O meu amor por você pode ser traduzido até mesmo nessa canção Eu te amo Não faça nenhuma besteira Essa vez eu vim pra ficar Meu coração bateu mais forte Eu perdi aquela aposta que eu não ia voltar Não faça Não faça nenhuma exigência Se você ainda gosta de mim Não faça nenhum comentário Eu já sei que é necessário ter você pra ser feliz A tua ausência A tua ausência eu me perdi na solidão Perdi até minha vontade de viver E descobri que a vida não vale nada sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu nunca vou cansar de te dizer Que a vida é mais linda Se for vivida junto com você Eu te amo Eu te amo Eu nunca vou cansar de te dizer 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 Eu quis fugir do destino, fugir da realidade E sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás É que este meu desatino é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno que me satisfaz Barraca dos Apaixonados, volume 5 E aqui vai a predileta do Pedrão a todas as margaretes E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e julho eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e julho eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O pranto no meu rosto é feito temporal O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse, eu era tão feliz Jura que não vai me deixar Vamos recomeçar Meu amor, não me deixe agora Existe ainda um brilho no olhar Não é fácil apagar Os momentos de uma história Diz que vai viver só pra mim Oh, baby Juro vou fazê-la feliz Peço pra meu Deus ajudar A gente se acertar É o que sempre quis Meu coração só sabe te amar Eu não vou aguentar Sem você aqui Oh, oh, oh Diz que vai viver só pra mim Oh, baby Juro vou fazê-la feliz Jura que não vai me deixar Vamos recomeçar Meu amor, não me deixe agora Existe ainda um brilho no olhar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh baby, jura que não vai me deixar, jura pra mim, jura pra mim. Oh baby, jura que não vai me deixar. Esta vai em especial a você, meu amigo, que curte o CD Barraca dos Apaixonados. Um abraço do Pedrão, DJ Roberto e Marcelo Proença. O meu coração não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar-me quando tudo começou. Você era a mulher que eu sempre sonhei. Me enganei, pois você, meu bem, mudou. Me enganei, pois você, meu bem, mudou. Me enganei, pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que quando a luz acaba, na verdade nunca se andou. Siga o teu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou, o meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Acho que você não entendeu que quando a luz acaba, na verdade nunca se andou. Siga o teu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou, o meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Barraca dos Apaixonados, volume 5. DJ Roberto Coloquei anúncio no jornal Outdoor cartazes na real Eu te procurei por todo canto Até liguei pra rádio pra falar O seu nome e me declarar Preciso de você, te amo tanto Aonde você anda, onde você está São Paulo, Nova York, Rio, Cuiaba É só você chamar por mim que eu já tô indo Até suas amigas não te encontram mais Por isso eu resolvi colar Por isso eu resolvi colar mais um cartaz Que fale de uma vez do que eu estou sentindo Sabe eu te amo Sabe eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Sabe eu te amo, acabei de escrever Sabe eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Aonde você anda, onde você está São Paulo, Nova York, Rio, Cuiaba É só você chamar por mim que eu já tô indo Até suas amigas não te encontram mais Por isso eu resolvi colar mais um cartaz Que fale de uma vez do que eu estou sentindo Sabe eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Sabe eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Barraca dos Apaixonados, volume 5 Uma boate era quase meia-noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando fui sentada em uma mesa uma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobria os nossos copos Um velho amor seria um lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos pontos Espuma da cerveja quase me deixa louco Porém o dia amanheceu, ela se foi para um lado, para o outro, meu senhor Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Desde que há tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu depressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja vai acabando aos pontos Espuma da cerveja quase me deixa louco Barraca dos apaixonados volume 5 Música Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Que já não me quer mais Me diz que nunca Vai me ligar Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A verdade de mim Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca 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 Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Vai me ligar Deixa eu pelo menos falar de mim Deixa eu pelo menos falar de mim Deixa eu pelo menos falar de mim Não me deixe Deixa eu pelo menos falar de mim Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais E um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos louco Pensamentos loucos Que vovoam esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Barraca dos Apaixonados, volume 5 Música Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome com a conta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, despeça o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua No ar Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Música Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Se a gente ainda não se viu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Barraca dos Apaixonados Volume 5 Música Eu te quero como o rio Quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Eu te venero Te quero Te quero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor A minha dor A dor A dor de amor Seu amor pra mim não há necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E a pensar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero Eu te quero Como o rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Eu te venero Te quero Te quero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco E eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor A minha dor Oh, de amor Barraca dos Apaixonados Volume 5 A minha dor A minha dor A minha dor A minha dor Foi olhando Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, ah, uh, oh, ah, ah, ah Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero a explicação Não é justo que meu coração sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei se aprendi amar foi com você Eu espero, exijo, quero a explicação Não é justo que meu coração sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei se aprendi amar foi com você Barraca dos apaixonados Quanto mais eu penso em me deixar Quanto mais eu penso em me deixar Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais viver A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu penso em me deixar Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que vocês nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria O meu amado Por que brigamos Barraca dos apaixonados Volume 5 Garçom Desce mais uma bem gelada pra mim aí, por favor O senhor quer como? É experimenta, quadrada ou redonda? Pô, meu amigo Qualquer uma, meu Eu bebo até perfume, cara É o seguinte, ó Manda essas... Manda essas margarés sentar aqui na mesa comigo, tá? Porque hoje eu tô com a ferpa, irmão Quero esquecer nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Não, não precisa dizer nada Deixe que o tempo fale por nós Fomos tão felizes nessa jornada Mas este amor tão pouco durou Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra te fazer Somente um adeus entre nós Vai ficar Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero te ver chorar Eu não quero te ver chorar Quero esquecer nosso passado Quero esquecer nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Se nosso amor terminou Sei que o destino fez assim Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra te fazer Somente um adeus entre nós Vai ficar Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero te ver chorar Barraca dos Apaixonados Volume 5 Garçom, manda mais uma pra mim aí Bem de lado E olha, caprite também Uma porchão de pé de frango Com unha, hein? Alô? Alô? Oi, sou eu Por favor, não desligue Escute Eu estou no telefone de rua Já é tarde e a linha pode cair Eu tenho apenas três minutos Eu tenho apenas três minutos Pra dizer que não posso viver sem você Eu tenho apenas três minutos Pra dizer que te amo Te amo Te amo Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha Acredita nisso? Eu sim Mas sejamos mais forte que ela Não me deixe Não, não me deixe Volte pra mim Eu posso parar com tudo que nos fez separar Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos Só nós dois Só nós dois Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém nos desunir Você sabia que enquanto brigamos Você sabia que enquanto brigamos Alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir Estejam sorris Estejam sorrindo agora da nossa tristeza Meu amor, diga alguma coisa Responda Eu tenho apenas três minutos Eu tenho apenas três minutos Eu tenho apenas três minutos pra dizer Olha, eu te amo tanto, tanto Eu estou contendo pranto Preciso te convencer Olha, para eu viver desse jeito Com tamanha dor no peito Acho bem melhor morrer Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos Sabe, eu estou na mesma esquina Naquela esquina onde um dia Chorando eu vi você partir Olha, só me resta um minuto Diga que ainda me ama Antes da ligação cair Tu me disseste uma vez que Que o perdão deve ser bem maior que o orgulho Disse, eu bem me lembro E por que deixou tudo pra trás? Diga que me quer de volta Diga que me perdoa E que vai voltar Volte 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 Eu te amo Olha Façamos um trato Meu bem, façamos um trato Eu... Alô 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 Barraca dos Apaixonados, volume 5 Oh, meu amigo garçom, faz favor aqui Você já ouviu o falo pé de chumbo? Sou eu mesmo, muito prazer Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Barraca dos apaixonados Volumes 5 Quando você foi embora Minha alegria acabou Minha alegria acabou Recordei nossos momentos Na hora do nosso amor Só fiquei com mais lembranças Fazendo amor em pensamento Com você vivo sonhando Com você vivo sonhando E outro está te amando Só acordo em sofrimento Amigos Se acaso encontrar com ela Diga a ela que eu jamais Deixarei de te amar Amigos Se acaso encontrar com ela Diga a ela que eu estou Morando no mesmo lugar Minha vida não é vida Parece ser um inferno Depois que perdi aquela E eu dei amor eterno As noites saio pelos bares Pra ver se vou te encontrar Só encontro meus amigos Parece ser um castigo Não tem notícias pra me dar Amigos Se acaso encontrar com ela Diga a ela que eu jamais Deixarei de te amar Amigos Se acaso encontrar com ela Diga a ela que eu estou Morando no mesmo lugar Barraca dos Apaixonados Volume 5 A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Barraca dos Apaixonados Volume 5 O sol chegou Tão atrevido Penetrando na cortina Eu posso ver Todo seu corpo descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Deixo o seu rosto Para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sou do Todos os meus pensamentos Estão com você Todos os meus pensamentos Estão com você Mas o trabalho Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Me aproximo Me aproximo E no meu carro Me aproximo Eu vejo Eu vejo o seu rosto 25 E aí Marcão Você tá sabendo O Tigrão tá na rua O Tigrão é perigoso Ele ataca no pescoço E ainda rasga sua roupa O Tigrão é perigoso O Tigrão é perigoso O Tigrão é perigoso Ele ataca no pescoço Ele ataca no pescoço E ainda rasga sua roupa O Tigrão vai te pegar O Tigrão é perigoso O Tigrão é perigoso Ele ataca no pescoço E ainda rasga sua roupa Foi de bem que sua amante Também dá sua patroa O Tigrão é muito macho Só ataca a mulher boa Se pegar sua mulher Ele vai fazer um regaço Devora ela inteirinha E só devolve o bagaço O Tigrão vai te pegar O Tigrão é perigoso Ele ataca no pescoço E ainda rasga sua roupa O Tigrão vai te pegar O Tigrão é perigoso Ele ataca no pescoço E ainda rasga sua roupa Barraca dos Apaixonados Volume 5 Eu conheço um camarada Que só anda embriagado Ele briga com a mulher Ele briga com a mulher Levadura do cunhado Na sua casa Ele pensa que ele manda É o último que fala É o último que fala E o primeiro que apanha Só que esse camarada Não para de aprontar Quando ele sai Quando ele sai pra rua Não tem hora pra voltar Só que tudo que ele faz Sempre acaba furando Nunca vi nenhum esquema Que esse cara sai ganhando Pra quem não sabe Vou contar qual é o esquema O problema desse cabra É o tal Do cachiblema É o cachiblema O motivo disso tudo Cachaça Chifre problema É o cachiblema É o cachiblema O motivo disso tudo Cachaça Chifre problema Alô Mulher criatura Belonha O rico ela deixa Pobre o pobre Sem vergonha Quando é no outro dia É aquela confusão A sogra faz um barraco Chamando sua atenção Fala pra ele Abra do olho mané Se continuar assim Vai perder sua mulher Pra quem não sabe Vou contar qual é o esquema O problema desse cabra É o tal Do cachiblema É o cachiblema É o cachiblema O motivo disso tudo Cachaça Chifre problema É o cachiblema É o cachiblema O motivo disso tudo Cachaça Chifre problema É o cachiblema É o cachiblema O motivo disso tudo, cachaça, chifre, problema É o caso, problema É o caso, problema O motivo disso tudo, cachaça, chifre, problema Barraca dos Apaixonados, volume 5 Alô, você, meu amigo Zé Costa Tome cuidado, irmão Isso que está nascendo em sua testa Não é espinha, será um chifre Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Você fica admirando a mulher do outro Esquece da sua Não perde um bailão de cesta E muitas vezes dorme na rua Passa a noite na gandaia E na árvore saia seu ponto fraco Deixa quem te ama em casa E vai pro boteco Encher o cargo Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Tomei 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 Obrigado.